Mano, olha só, cara. Ai, mano, esse sonho, vou te contar, cara. Eu acordei assustado, mas depois eu fiquei rindo igual um retardado porque eu nem entendi porque eu sonhei com isso, cara. Que merda é essa de sonho, tá ligado? Se aquilo que foi falado no Doutor Estranho sobre você sonhar uma coisa, você lembrar do seu sonho, é porque de repente você tá vivendo em outro universo, tá ligado? Uma parada assim. Então esse Alexandre tá fufu mesmo, literalmente. Porque, tipo assim, eu sonhei que eu tinha sido preso. E nessa prisão, tinha tanto homem como mulheres presos também. Até aí, ok. Errado, mas ok. Aí chegou a hora do exame. E os caras mandou, tanto eu, no caso, ficou eu e mais duas pessoas na sala. Em no caso, eram duas mulheres e eu, no caso, mandou nós tirar a roupa pra fazer os exames. Quando chegou na hora do coração, pra fazer o exame do coração, eles botaram um negócio parecido até com o celular. Pra poder encostar assim, pra poder ver os batimentos cardíacos e tal. Até aí também é ok. Mas chegou uma hora que o negócio parou de funcionar. Ficou dando ruim lá. Adivinha quem apareceu como diretor da prisão? Henry Cavill. Superman. De hoje. Ai, que delícia! Com a voz do Guilherme Briggs. Não foi apertar a mão dele, porque no som ele era, né? Enfim. Ele é o diretor. Eu falei, tá. Aí ele foi lá, chegou lá, pegou o negócio pra tudo testar, né? Só que o bagulho é que ele tirou a roupa dele também. Ih, rapaz. Toda. Eu falei, caralho, meu irmão. Precisa tirar a roupa só pra ver se o bagulho do exame do coração tá fufu... Enfim. Né? Mano. Nossa, cara. Eu acho que isso daí é sequela de pico, mano. Vou te falar a real. Eu não entendi como é que chegou nisso. O cara, ele tava conversando comigo. Ele era assim... O Henry Cavill. Eu acho que ele, na vida real, ele, de fato, é mais alto que eu. Tem 1,83m. Eu acho que ele tem 1,86m. 86, 87, se eu não tô enganado, eu não me lembro agora. No sonho, de fato, ele era maior do que eu. Nada demais. Mas ele ficou peladão na minha frente, cara. Com aquela trozoba do tamanho do meu braço. Eu falei, que porra é essa, mano. O cara é um cavalo, bicho. Eu fiquei com vergonha do lado dele, meu irmão. Pô, eu perto do cara, meu irmão. É um mindinho, tá ligado? Mas enfim, né? Só que, porra... Do nada, mano. O cara tava testando o bagulho. Ele se ajoelhou pra pegar não sei o quê. E aparece um outro negrão maior do que eu. E maior do que ele junto. Nossa, cara. Como é que eu vou contar isso daqui sem parecer... Lembra da cena do pico? O primeiro episódio que eu vi no bocão do pico. Então, ele e o namoradinho dele lá. Então, é mais ou menos aquilo que aconteceu dentro do carro. Que nojo. O Eio Cavill, ele abaixou. E eu pensei que ele ia só pegar o negócio lá da máquina que ele estava testando no nosso coração. O cara pegou o lau do negão e... Eu só sei que eu falei... Diretor, eu posso ir no banheiro rapidinho? Eu fiquei desesperado no banheiro. Porque antes de eu ir no banheiro, o negão e falou... Se preocupa não. A gente já conhece ele da outra prisão. Aí apareceu uma foto assim do nada com ele, mas sete negão, tudo espadaúdo. Eu falei... Puta que... Eu posso ir no banheiro, por favor? Eu fui no banheiro, eu fiquei... Eu quero sair daqui, eu não vou fazer mais merda da vida, não. Eu fui e acordei. Mano, eu vou te falar a real. Que porcaria de pesadelo foi esse, bicho. Eu não entendi, foi nada. Eu falei... Mano, o Eio Cavill, então... No outro universo do outro Alexandre que está preso, ele é gay lá mesmo. Ele é diretor de uma prisão. E ele... Mano... Não, o Eio Cavill não, cara. Macho alfa aqui, cara. Tu tá ficando doido? Que merda foi essa de sonho que eu sei... Mano, isso é ou não é a sequela de Boku no Pico? É provavelmente, cara. Mano, eu não lembro de outros sonhos não, tá ligado? Mas esse daí, infelizmente, eu lembro com detalhe. Eu falei... Puta, mano, logo esse, cara. Tá de sacanagem, meu irmão. Pô, eu pensei que os caras iam chegar lá pra pegar as outras meninas que estavam lá. Não, assim, né? As meninas até que estão... Assim... Mas enfim, não! O cara lá, o Eio Cavill, que foi lá e... E pagou um balbo. Junto com o Cat, tipo, os caras, pô. Eu nunca senti tanto medo dentro de um sonho como foi nesse, meu irmão. Fiquei pensando, cara, que você tá fazendo isso com o Eio Cavill, meu irmão. O Superman. O que que é ruim que ele ia fazer comigo aqui, meu irmão? O que é ruim que ele ia fazer comigo aqui, meu irmão?